Hã? Canta, mano! Canta, mano! Pode? Pode! Pode? Não há palinho, não há palinho pra ver nada! Canta mais que sensais, Rov! Canta mais sensais, Rov! Canta mais sensais! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Zé, canta aí, Zé. Você vai me botar a foto se chamar aí, Zé. Zé, canta, Zé. Zé, canta. Você vai nadar, Zé. Zé, já, já me dá.